Olá pessoal, em nossos vídeos de cantores e grupos dos anos 80 que foram caindo no esquecimento, continuamos recebendo ótimas sugestões de nomes para relembrarmos. É lembrança boa em cima de lembrança boa. Os cantores deste vídeo de hoje são sugestões dos inscritos Altelina Suzy e Roberto Damião. E se você quer ter o seu nome citado em um dos nossos vídeos, deixe sugestões de temas para vídeos nos comentários. Se nós gostarmos do tema e fizermos um vídeo sobre ele, iremos citar o seu nome durante o vídeo quando ele vier ao ar. E vamos agora às recordações de hoje. Eu daria a minha vida para não mais te ver. Eu sou o Luiz Pedro, do Sempre Jovem 40+, e toda semana eu trago para você novos vídeos com ótimas recordações. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, clique agora no inscreva-se e no sininho das atualizações. E faça parte dessa nossa grande família de saudosistas dos anos 70, 80 e 90. Nós já ultrapassamos a marca de 55 mil inscritos e esperamos chegar nos próximos meses em 100 mil inscritos. Se você quer nos ajudar a crescer também, compartilhe os nossos vídeos, deixando também o seu like e a sua opinião nos comentários. Vamos matar agora a saudade de mais alguns cantores. Não é nossa culpa Nascemos já com uma bênção Não dá riqueza por aí onde é que está Cadê sua fração Adocica meu amor Adocica Adocica meu amor A minha vida Adocica meu amor Adocica meu amor Adocica meu amor A minha vida No meio do deserto Encontrei a sua irmã Parecia um tigre comendo uma maçã Adocica meu amor Adocica meu amor Quando no espelho eu fiz em seu olhar Aí na minha vida tudo mudou Aquela garotinha me ensinou o teu amor Não diga nada para sua mãe Apaga a luz pra eu te ver melhor Apaga a luz pra eu te ver melhor Eu vou chorar Você tem saudades de ouvir uma música tocada num LP em uma vitrola? Se você quiser adquirir uma parecida com essa nossa que nós temos aqui, é só você clicar no link dos comentários fixado e você vai cair na Amazon e fazer a sua compra. Essas vitrolas mais modernas, além de tocar o próprio LP, ela também tem leitor USB e Bluetooth. É super legal. Então vamos lá! Se você tiver interesse, já vai lá e faça a sua compra. Se você tiver interesse, já vai lá e faça a sua compra. Se você tiver interesse, já vai lá e faça a sua compra. Se você tiver interesse, já vai lá e faça a sua compra. Se você tiver interesse, já vai lá e faça a sua compra. Se você tiver interesse, já vai lá e faça a sua compra. Se você tiver interesse, já vai lá e faça a sua compra. Se você tiver interesse, já vai lá e faça a sua compra. Se você tiver interesse, já vai lá e faça a sua compra. Então dinheiro, mata a mulherada Você gostou dessa nova lista? Deixe a sua opinião nos comentários Se ainda tiver algum cantor que você queira relembrar E que não está nesse vídeo e nos outros 4 que nós já lançamos Coloque a sua sugestão nos comentários Num próximo vídeo poderemos incluí-lo Agora antes de você sair Aproveite para deixar seu like e compartilhe os nossos vídeos E eu vou ficando por aqui Até o próximo, tchau tchau